Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim! Iniciando mais um vídeo aqui, tá? Estarei utilizando o seguinte material. Nessa cor aqui, ó, rosa clara. A indicação da agulha está aqui, tá? Esse cone aqui tem dois quilos. Essa cor aqui, ó, maravilhosa. Utilizando também, ó, é um rosa bem forte, também da mesma marca e a cor cru, tá? Todos da mesma marca. Estarei utilizando a agulha 3,5, tá? Vou pegar aqui, ó, tem o nosso leque aqui, ó, com dois pontinhos. Vou pegar aqui o primeiro, tá? Ó, faço o fio. Faço dois nozinhos aqui. Amarrei aqui, ó, na segunda carreira, tá? Aqui é a primeira, com o picô, aqui na segunda. Já amarrei, passo aqui o fio por baixo, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntes. Nós pegamos aqui o primeiro ponto do leque, agora nós vamos pegar aqui o último ponto, passo por baixo, laçadinho, ó, e vamos fazer o nosso ponto baixo. Faço duas correntes, pulo o nosso pontinho, venho pro primeiro ponto aqui, ó, do leque, e faço ponto baixo. Faço uma, duas, três, quatro, cinco correntes, pulo aqui o nosso leque, venho pro último ponto do leque, vou fazer, ó, ponto baixo. Uma, duas correntes, pulo o nosso pontinho, ó, venho aqui pro primeiro ponto do nosso leque, e vamos trabalhar as correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Chegando aqui, ó, vamos pegar o nosso último pontinho aqui, tá? Desse modo aqui. Então, nosso trabalho vai ficando assim, onde nós temos as cinco correntinhas, vamos trabalhar os leques, onde nós temos as duas correntinhas, nós vamos trabalhar um ponto. Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, fiz duas correntes, venho aqui onde nós iniciamos e fecho com um ponto baixíssimo. Vou virar o trabalho, tá? Porque nós trabalhamos pro lado avesso, agora nós vamos fazer as carreiras do lado direito. Coloco a minha agulha aqui, ó, nesse espaço das duas correntes e faço um ponto baixíssimo. Faço uma, duas, três correntes. Três correntes que equivalem a um ponto alto e dou a laçada, já venho direto pras argolinhas e vou fazer o leque. Com um ponto, dois, duas, duas, corrente, um ponto, dois. Já pulo direto aqui pro espacinho das correntinhas, faço um ponto. Pulo direto pro espaço das cinco correntes e faço o leque. Com dois pontos, duas correntes e mais dois pontos. Nós vamos trabalhar desse modo aqui, ó, leque, ponto alto, leque, ponto alto, tá bom? É igual essa primeira carreira aqui que nós fizemos, tá? Sempre alternando. Vou finalizar essa carreira e volto já. Cheguei aqui, ó, no final da carreira, vou vir aqui na terceira correntinha, coloco a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Vou caminhar até o meio dessas correntinhas aqui. Com pontos baixíssimos. Cheguei aqui, faço três correntes, um ponto alto, duas correntes e dois pontos altos. Nós vamos trabalhar leque sobre leque e o ponto alto, nós vamos fazer o nosso pontinho em relevo. Como nós fizemos aqui nas carreiras anteriores, rosa, tá? No pink aqui, tá bom? Pego aqui a agulha, ó, passo por trás. Puxo dois, puxo dois. Venho pro próximo leque e vou trabalhar o leque. Um ponto, dois, duas correntes, mais dois pontos. Agora, cheguei aqui no ponto alto, pego ele por trás, tá bom? Então, essa carreira vai ser toda desse modo, igualzinha essa aqui que nós fizemos. E vocês vão fazer novamente um total de quatro carreiras. E vocês vão fazer novamente. E vocês vão fazer novamente.